É afligente, tortura, queima, dilacera, dói, emociona, é incompreensível, dilata, machuca, angustia, às vezes revolta, procura entender, procura aceitar, não sabe o que fazer, tenta rezar, procura um santo, procura o nada decifrar, através da dor, relacionar o diálogo com o progresso, e assim refutar, o bem que ainda, há de, conquistar, e a paz, e precisa vigorar, dentro, das sensações, outras, fundamentais, e assim avançar, a reta do infinito, porque tudo passará, até mesmo essa dor, que hoje, procura matar, mas que no fundo, ajudará, no campo, da sobrevivência, da extensão, das possibilidades.